Vai com Deus Eu fui errado implorar o seu amor Agora estou no inferno de dor Amor, adeus Quando essa vida passa Eu bebo mas irei esquecer Não vou abaixar a cabeça Nem fui o primeiro a sofrer Já chegou a conclusão Que possa demorrer de paixão Volte amor por meus braços Adeus, amor da minha vida Vai com Deus Eu fui errado implorar o seu amor Agora estou no inferno de dor Amor, adeus Vai com Deus Vai com Deus Eu fui errado implorar o seu amor Agora estou no inferno de dor Amor, adeus Quando essa vida passa Eu bebo mas irei esquecer Não vou abaixar a cabeça Nem fui o primeiro a sofrer Já chegou a chegar Já chegou a conclusão Que possa demorrer de paixão Forte amor, adeus Forte amor por meus braços Adeus, amor da minha vida Vai com Deus Vai com Deus Eu fui errado implorar o seu amor Agora estou no inferno de dor Amor, adeus Amor, adeus